Olá pessoal, bom dia, como vão? Espero que sejam todos bem, aproveitando esse evento tão importante. Meu nome é Felipe Colombari e eu atuo no CNPEN, no Laboratório Nacional de Biorrenováveis do CNPEN, utilizando ferramentas de modelagem molecular, simulações computacionais, para entender sistemas e processos químicos e bioquímicos diversos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a utilização da computação e da física, para que possamos entender mecanismos bioquímicos. Essa é uma área de extrema relevância e que vem ganhando cada vez mais destaque nos trabalhos atualmente, porque temos observado um grande ganho de poder computacional, de modo que podemos simular sistemas cada vez mais complexos e cada vez mais realistas também. E essa atuação em conjunto com trabalhos experimentais vem trazendo trabalhos de alta relevância, visto que podemos explicar fenômenos complexos que até então não podiam ser entendidos, tanto só com o experimento quanto só com a simulação. Então, são áreas que caminham junto, que nos trazem resultados realmente bastante interessantes. Então, eu começo aqui fazendo uma pequena revisão, imagino que já devo ter visto na apresentação da Priscila, sobre as enzimas, que são macromoléculas extremamente complexas. Elas são formadas por diferentes aminoácidos, unidos por ligação peptídica. Os aminoácidos são essas moléculas que possuem em uma extremidade um grupo amina, em outra extremidade um grupo ácido carboxílico. Essas moléculas se unem, formam a ligação peptídica entre um carbono de uma extremidade e um nitrogênio de outra extremidade. E nessa reação global é liberada uma molécula de água. E é interessante que essas moléculas, que embora elas possuam essa estrutura geral bastante similar, elas diferem, elas podem diferir nesse grupo R, nessa cadeia lateral, que podem ser os grupos mais diversos. Podem ser anéis aromáticos, podem ser grupos ácidos também, aminas, grupos polares e ou carregados diversos. E essas diferenças dessas cadeias laterais vão ditar como esses diferentes aminoácidos interagem com diferentes ligantes, como interagem com outros aminoácidos para formar a estrutura tridimensional da proteína, da enzima, e também como essas enzimas vão responder a alterações do meio, como alterações de pH. E enzimas são macromoléculas extremamente complexas. Elas podem conter de centenas a dezenas de milhares de aminoácidos. Aqui, para representar, para trazer como exemplo da complexidade dessas estruturas, eu trago a estrutura de uma hidrolase, que é uma molécula, uma enzima, que atua na clivagem de alguns açúcares naturais. Então, eu trago essa representação em verde, uma representação mais volumétrica dos aminoácidos em uma enzima. E nessa estrutura, que foi obtida experimentalmente por cristalografia, ela já vem junto com o ligante, com o disacarídeo presente no seu sítio ativo. Note que a gente tem um disacarídeo, uma molécula relativamente pequena, e a enzima é uma molécula consideravelmente mais complexa. Essa estrutura contém cerca de 200 aminoácidos ligados à ligação peptídica. E suas cadeias laterais interagem de modo a formar essa estrutura tridimensional extremamente complexa. Agora, notem nessa outra representação como o açúcar, ao entrar no sítio ativo da enzima, ele interage com aminoácidos bastante específicos, de modo que a gente tem alguns átomos desses aminoácidos apontando de maneira direta para o açúcar. Essas interações específicas vão ditar as alterações conformacionais que o açúcar pode sofrer para que a clivagem ocorra de maneira mais eficiente. E por que nós queremos entender esses mecanismos enzimáticos? As enzimas são catalisadoras extremamente eficientes. Elas foram moldadas ao longo de milhões e milhões de anos de evolução. Então, elas exercem essas atividades de clivagem ou de catálise em geral de maneira extremamente eficiente. E para nós poder isolar, entender, perturbar e modificar essas estruturas e atividades enzimáticas abrem caminho para novas aplicações. Do ponto de vista da biotecnologia, que é o que temos feito no RNBR, nós podemos utilizar esse maquinário que a natureza evoluiu ao longo de milhões de anos para finalidades específicas. Nós podemos degradar a biomassa de maneira mais eficiente para gerar derivados químicos e bioquímicos de alto valor agregado. Podemos sintetizar novos fármacos ou novas moléculas na área de química fina. Tudo isso manipulando essas estruturas extremamente complexas. E para tal, nós precisamos conhecer, então, uma série de detalhes, como a composição, a estrutura do sítio ativo da enzima, quais são os resíduos de aminoácidos que atuam de maneira específica nesse mecanismo de ação da enzima, quais as interações são as mais relevantes entre o substrato e o sítio ativo, quais os substratos que vão atuar, que vão ser clivados ou de maneira mais eficiente por aquela enzima específica, e também quais são os efeitos do meio, como variações de temperatura, de pressão, de pH, de solvente ou de íons também vão influenciar nessa atividade enzimática. Então, nós precisamos tratar o sistema, esse sistema complexo, em nível atômico e molecular, que é extremamente caro, difícil e muitas vezes pouco acessível. Esses experimentos são realmente complexos. Visto que os átomos, como eles estão em constante movimento, nós não queremos apenas observar uma estrutura estática. Nós queremos ver as moléculas em ação. Queremos ver as moléculas atuando nessa clivagem, quais os produtos são gerados e como nós podemos perturbá-las em nível atômico e ver como elas respondem, essas perturbações. Então, isso é extremamente complicado. Então, nesse contexto, nós podemos utilizar uma ferramenta que é bastante poderosa e vem me ganhando cada vez mais importância na pesquisa, no ensino, em diversas áreas, incluindo a área que a gente vem trabalhando aqui, que é a dinâmica molecular. Essa ferramenta une fundamentos da física, já bem consolidados, como as leis de Newton, por exemplo, associadas a algoritmos extremamente eficientes para tratar sistemas cada vez mais complexos e realistas. E ela funciona da seguinte maneira. A gente tem ali a nossa estrutura, eu estou aqui dando um zoom no sítio ativo da enzima com o açúcar, mas note que só nesse pequeno fragmento a gente tem aqui dezenas de átomos bem próximos entre si. Então, a metodologia funciona da seguinte maneira. Para cada par de átomos, vou chamar aqui de IJ, a gente calcula a energia de interação desse par de átomos. Então, a gente tem ali alguns potenciais, podem ser potenciais clássicos ou quânticos, vou dar o exemplo do potencial clássico que é mais simples, mas a gente tem ali energias eletrostáticas, energias de Van der Waals. Então, a gente calcula a energia de interação para cada um desses par de átomos. E com essa energia de interação, a gente calcula a força que um átomo exerce sobre o outro. E aqui a gente entra, então, no formalismo das leis de Newton. Tendo essa força e conhecendo-se a massa de cada um dos átomos também, nós podemos obter a aceleração de cada um desses átomos. E a partir da aceleração, nós podemos obter as velocidades. E a partir das velocidades, nós podemos obter novas posições dos átomos. Então, essa é uma forma da gente, dada uma estrutura inicial e conhecendo-se o potencial de interação entre os átomos de uma estrutura, nós podemos propagar essas coordenadas iniciais para novas posições. Sendo assim, ao longo da evolução de uma simulação de dinâmica molecular, aqui partindo do tempo, do T0, nosso estado inicial, nós podemos propagar as coordenadas de cada um desses átomos do sistema, de modo a se obter uma sequência de estruturas. Com essa abordagem, nós temos a propagação das coordenadas iniciais das nossas estruturas ao longo do tempo. Nesse caso aqui, é uma simulação relativamente curta, fizemos 10 nanosegundos, mas nós obtemos já uma trajetória molecular, que é basicamente isso, a propagação das coordenadas das posições iniciais ao longo do tempo. E com essas trajetórias em mãos, nós podemos obter o comportamento macroscópico a partir das interações microscópicas, interações intermoleculares dessa estrutura. E com isso, nós podemos estudar, então, variações conformacionais, que são extremamente relevantes para esses sistemas. Podemos estudar a afinidade da enzima com seus substratos. E também podemos estudar a resposta desse sistema a variações do ambiente, como temperatura, pressão, pH. Podemos fazer mutações na estrutura da enzima e ver como essa dinâmica, como essa trajetória evolui no tempo. Isso, muitas vezes, acaba sendo um pouco mais simples do que fazer o experimento. Imagina o custo e a dificuldade que se tem para se fazer uma mutação numa enzima e fazer todos aqueles ensaios enzimáticos. E aqui a gente consegue fazer isso de maneira relativamente mais simples, tendo os computadores e os algoritmos disponíveis. Para exemplificar como isso se dá na prática, como seria uma pesquisa na área, utilizando essas ferramentas, eu trouxe alguns exemplos aqui de modificações das condições de simulação que nos dão respostas acerca dos mecanismos enzimáticos. Então, eu trouxe aqui aquela trajetória inicial, no slide anterior, era a estrutura da enzima nativa simulada à temperatura ambiente, 300 Kelvin. E aqui eu fiz quatro modificações nas condições iniciais de simulação. A primeira delas, que eu trago nesse slide, é a variação de temperatura com a mesma estrutura da enzima. Então, aumentando um pouco a temperatura, a gente já tem variações significativas da estrutura da enzima, o que pode influenciar, com certeza, na sua atividade, na sua cinética e nos seus mecanismos. Então, nesse gráfico acima, eu trago a energia de interação da enzima com o açúcar, com o ligante. Em vez de nós temos a evolução dessa energia de interação ao longo do tempo de simulação, nós temos aqui algumas flutuações ao redor desse valor de menos 210 KJ por mol. Mas, ainda assim, nós temos que essa curva se mantém próxima desse valor. Para a estrutura simulada a uma temperatura maior, nós temos algumas oscilações um pouco maiores e a curva tende a ser um pouco mais positiva, mostrando que há uma tendência de ter uma interação um pouco menos efetiva do açúcar com o sítio ativo da enzima. Ela pode tender a querer sair um pouco mais do sítio ativo devido ao aumento de energia cinética do sistema. Se nós tomarmos algumas estruturas ao longo da dinâmica, aqui essa estrutura em verde corresponde à estrutura da enzima nativa a 300 K. nós temos que o açúcar está bem encaixado no sítio ativo, nós temos as interações bastante favoráveis com alguns aminoácidos mais próximos aqui. Aqui eu destaquei no sítio ativo da enzima os aminoácidos que possuem pontos de contato de até 3 anos, estão de distância com o açúcar, então nós temos aqui algumas interações bastante efetivas, e aqui se nós pegarmos essa mesma estrutura para a simulação realizada a 300 K, nós temos que, ao considerar esse mesmo critério de distâncias, para se pegar os aminoácidos mais próximos do açúcar, nós temos um número menor de aminoácidos, nós temos menos pontos de contato conforme a gente aumenta a temperatura. O que faz sentido, o que corrobora com esse resultado de energia de interação, nós temos interações menos efetivas, nós temos um sítio ativo talvez mais desorganizado, e uma dificuldade maior do açúcar se encaixar nesse sítio ativo. Um outro exemplo que é bastante interessante e que vai de encontro com muitos dados experimentais também, é a variação, o efeito da variação de protonação de alguns aminoácidos da proteína. Então a gente tem aqui na curva em azul a variação de protonação, como a energia desse sistema evolui em função da variação de protonação de um dos aminoácidos dessa enzima. Eu destaquei aqui qual é o aminoácido que eu variei a protonação. A gente tem aqui na estrutura nativa, aqui é um ácido glutâmico desprotonado, e aqui ele está na forma protonada. E a gente tem que, ao avaliar essa protonação, ao adicionar um hidrogênio a mais na estrutura, a gente tende a ter uma energia de interação mais favorável do que a curva verde, principalmente na parte mais final da simulação. O sistema, no início, ele tende a se reorganizar com essa variação de protonação, mas a passada cerca de 5 nanosegundos de simulação, a curva azul tende a ser um pouco mais negativa do que a curva verde, mostrando que as interações podem ser mais favoráveis. A gente pode modular como o ligante e a proteína, o sítio ativo da proteína, interagem, fazendo essas pequenas variações das condições iniciais. A gente tem aqui, nessa visualização à esquerda, que, aparentemente, essa parte que contém o aminoácido já com a protonação, ele tende a ficar mais fechado. Então, pode ser que o ligante fique mais fixo no sítio ativo, que ele encontre uma conformação mais favorável, e isso pode influenciar na efetividade da enzima, em como a reação se procede. E uma última condição que eu testei também, que eu achei bastante interessante, é a condição de se fazer pequenas mutações na enzima. E, no caso dessa enzima, havia alguns trabalhos de literatura que realizam mutações que estão relativamente longe do sítio ativo, aqui o exemplo de uma isoleucina que foi substituída por uma treonina, são aminoácidos um pouco diferentes na cadeia lateral, a treonina tende a ser um pouco mais polar, e essas alterações, mesmo longe do sítio ativo, aparentemente, ela causa modificações estorais consideráveis na enzima. Note que, para esse sistema, que é apresentado aqui pela curva amarela, a curva amarela tende a ser consideravelmente mais negativa, mostrando que há uma interação mais favorável da enzima com o açúcar, com o ligante. E, se possivelmente se deve, note aqui que, aparentemente, nós temos um sítio ativo mais fechado, então nós temos interações, pontos de contato mais efetivos da enzima com o ligante. Então, essas pequenas modificações, ainda que ocorram relativamente longe do sítio ativo, elas causam modificações estruturais consideráveis na enzima, podendo, de fato, modular a sua atividade. Muito bem. Até aqui nós vimos, então, que a modelagem clássica, com a modelagem clássica, nós conseguimos obter boa descrição de alterações conformacionais da dinâmica da enzima e do ligante no sítio ativo. Mas, o que mais nós podemos fazer? Como eu disse no início da apresentação, o aumento do poder computacional tem nos auxiliado no entendimento de sistemas cada vez mais complexos e também de fenômenos que são bastante complexos de ser compreendidos e até modelados. Nós, então, vimos com a mecânica clássica toda essa parte conformacional, essa mostragem de conformações, orientações e como o ligante se ajusta no sítio ativo da enzima. Por outro lado, se quisermos estudar em detalhes a reação química propriamente dita, a clivagem de um açúcar, por exemplo, nessa enzima que é uma hidrolase, nós necessitamos de uma abordagem mais rigorosa, que no caso é a mecânica quântica. Isso se deve ao fato de que a mecânica clássica não é capaz de descrever a quebra e a formação de ligações químicas, visto que a descrição desses fenômenos depende da descrição da parte eletrônica dos átomos e moléculas, ao rearranjo dos elétrons nessas estruturas. E essa abordagem, baseada na mecânica quântica, possui um custo computacional extremamente elevado, não sendo possível aplicá-la à enzima inteira, esse sistema contendo também os solventes, os ligantes, ficaria extremamente inviável. O que fazemos então é usar uma abordagem híbrida. Nós podemos tratar a enzima, as moléculas de solvente e os íons de solução, utilizando a mecânica clássica, mostrando estruturas relevantes. E o ligante, os aminoácidos que estão diretamente envolvidos na reação química, na quebra e na formação de ligações, nós tratamos com a mecânica quântica. Então o que nós fazemos é pegar a enzima inteira, e aqui também tem os solventes no sistema que não são mostrados aqui, mas toda essa parte é tratada com a mecânica clássica e nós fazemos um recorte na parte ao redor do sítio ativo. Nós damos um zoom aqui, e essa parte do sítio ativo contendo o açúcar, o que é o ligante, e os aminoácidos envolvidos nessa reação química, nessa hidrólise do açúcar, são tratados com a mecânica quântica. Então é muito interessante, nesse artigo que foi publicado recentemente por uma pesquisadora do NBR, essa metodologia foi empregada de maneira bastante efetiva para estudar os mecanismos de clivagem de açúcares. E essa metodologia é extremamente importante e venendo bastante força nos últimos anos, porque apesar desse recorte, é uma metodologia consideravelmente mais cara do que a metodologia baseada apenas na mecânica clássica, mas com o auxílio de supercomputadores, nós conseguimos fazer uma modelagem e ver de fato a reação ocorrendo, né, e analisar as variações de energia associadas a tais processos. E para finalizar, há algumas referências bastante interessantes que me ajudaram na elaboração da apresentação. As simulações de dinâmica molecular que eu mostrei aqui, os resultados, as animações, os gráficos, os vídeos, elas foram realizadas com o pacote Gromax, que é um programa que eu acho que é bastante interessante, eu venho utilizando desde o meu doutorado para algumas simulações, e ele é bastante amigável, ele é bastante eficiente, e ele é gratuito, ele tem essa filosofia de fazer as simulações de dinâmica molecular de sistemas bioquímicos e bioquímicos mais acessíveis, né. É um programa que pode ser executado desde notebooks até supercomputadores, né, de maneira bastante eficiente. E tanto os artigos que descrevem os algoritmos, as atualizações do programa, quanto o próprio manual de utilização, dão uma verdadeira aula de física aplicada a sistemas biomoleculares. Então eu acho interessante deixar essa referência aqui, caso tenham interesse e queiram conhecer um pouquinho mais a fundo, né, a área de simulação de biomoléculas, e caso tenha ficado alguma dúvida, sim, com relação à metodologia e aos algoritmos, acho que vale a pena. Deixo também aqui a referência, né, do VMD, que é um programa mais para análises de dinâmicas moleculares e também para visualizações, renderização de imagens, de vídeos. É um programa bastante poderoso também, ele consegue abrir trajetórias grandes e gerar vídeos com resoluções bastante elevadas, né, então a gente consegue gerar imagens bonitas e também fazer análises bastante precisas, né, do que vem ocorrendo nos sistemas que estudamos, né. Aqui eu trouxe uma pequena fração do que pode ser feito em termos de simulação de sistemas bioquímicos. Com o avanço dos algoritmos e também com o aumento da capacidade de cálculo dos computadores mais recentes, podemos estudar sistemas cada vez mais complexos e também estudar fenômenos que até então eram muito difíceis de serem observados via simulação, como reações que ocorrem no sítio ativo de uma enzima. E aqui eu trago também a referência do artigo publicado pela pesquisadora do NBR, a Mariana Moraes, que faz essa mescla de dinâmica molecular clássica com dinâmica quântica para se estudar a clivagem de açúcares no sítio ativo de enzimas. Então é um artigo bastante interessante, acho que vale a pena também dar uma lida aqui, caso se interessem. E finalizo aqui agradecendo novamente a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho tão interessante. Espero que tenham gostado, que tenham se interessado e fico à disposição para tirarmos eventuais dúvidas posteriormente na sessão do bate-papo que teremos. e deixo também meu contato para eventuais dúvidas e esclarecimentos que queiram tirar. Muito obrigado e até mais!